Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. Um pastor e empresário de 34 anos foi morto durante um assalto na residência dele na madrugada desse domingo. Ele era proprietário de uma rede de quicão na Zona Norte e conhecido pelos projetos sociais que desenvolvia na comunidade. Juscelio Paiva acompanha este caso. Bom dia, Juscelio. Bom dia. O velório do pastor e empresário Diogo Gonzaga da Silva ocorre aqui na residência da família, onde também aconteceu o crime na madrugada deste domingo. Segundo informações repassadas pela polícia militar, dois criminosos, um deles armados, renderam o funcionário do pastor no momento em que ele chegava para pegar um veículo aqui na casa. O funcionário foi levado para dentro da residência, onde o pastor e a família foi rendida. A PM informou que durante o roubo o pastor teria reagido ao assalto e acabou levando um tiro no abdômen. Ontem ele ainda chegou a passar por uma cirurgia no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu no início da noite. Nós conversamos agora pela manhã com o pai da vítima e ele informou que os assaltantes levaram aqui da casa pouco mais de R$ 1.200, além da chave da moto da vítima, que estava também estacionada aqui na garagem. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações apura o assassinato como um latrocínio, roubo seguido de morte. Agora a família deve levar uma informação à polícia porque há cerca de duas semanas eles já tinham sido alertados que os criminosos estavam planejando em uma boca de fuma aqui na área do Manoa o assalto aqui na residência. E vale reforçar que o pastor e empresário era bastante conhecido aqui na área do Manoa por ser proprietário de uma rede de quicão e também era envolvido em projetos sociais aqui na comunidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Em Parintins, professores continuam a greve acampados em frente à Secretaria de Educação do município. Tadeu de Souza traz as informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós estamos aqui em frente à coordenadoria da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, da SEDUC, aqui no município de Parintins. Priscila, nem o mau tempo reinante está chovendo em Parintins. Nós estamos aqui debaixo de uma chuva fina e impediu a manifestação dos professores. Você confere nas imagens de Ed Repolho. Olha como está aqui a movimentação aqui em frente. Os professores protestando, pedindo o pagamento da reposição salarial. Olha aí, pessoal aí. Sem luta não há conquista. Trouxeram o faz, todo mundo aqui. Vamos acompanhar aqui. É a manifestação dos professores em frente à SEDUC e Parintins. Reajuste já! Reajuste já! Reajuste já! Reajuste já! Reajuste já! Aqui não tem a ver. Vamos agora falar com o professor, com o professor Carlos Magno, que é do comando de greve aqui no município de Parintins. Professor, qual é a programação da semana da greve aqui em Parintins? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Essa semana nós vamos estar centrando as nossas ações no acampamento que nós vamos começar a erguer agora pela manhã aqui na Praça São Benedito, em frente à coordenadoria. E em Manaus hoje tem a Assembleia do Cintean para discutir a proposta apresentada pelo governo, que é mais do mesmo. É 4,57% de reajuste, mais 10% escalonado, se houver o excedente da receita líquida. E é esse se houver que nos incomoda, porque não quer dizer nada com nada. Então, para nós a proposta continua igual, a mesma. A partir do que o Cintean decidiu hoje, a greve continua. E aqui em Parintins nós vamos estar acampados aqui na praça a semana toda, 24 horas por dia. Aí está, portanto, Priscila. Essa é a manifestação dos professores da rede estadual de ensino aqui no município de Parintins. Pagamento de 35% do reajuste que repara, em parte, o prejuízo no salário dos educadores do estado do Amazonas. São imagens do repórter Éder Repolho. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Ontem, a tradicional missa de Páscoa na Catedral encerrou as celebrações da Semana Santa. A Igreja da Matriz ficou pequena para os fiéis que se espremeram na missa de Páscoa. Um momento de muita fé e de reafirmar a crença naquele que morreu na cruz para salvar a humanidade. A missa durou uma hora. Na saída, muitos fiéis confirmaram que a celebração serviu para revigorar alma e espírito. Espero que seja boa para a gente, para nós todos. A gente se sente feliz, se sente alegre, se sente bem. Muito bom. É maravilhoso participar de uma missa assim, em comunhão com todos. Muito bom. E isto vive? Com certeza. O Domingo de Páscoa marca o fim das celebrações da Semana Santa entre os cristãos. Para os católicos, a partir deste momento, é a hora de colocar em prática o principal mandamento deixado por Jesus. O amor. Nós testemunhamos o ressuscitado que vive e reina no meio de nós. O Senhor venceu a morte para nos dar a vida. Que não seja apenas rito, mas que agora é o momento da prática. É o momento do testemunho, o momento da vivência, da convivência com os seus pares, do amor ao próximo. E o Domingo de Páscoa também foi dia de solidariedade. Na Colônia Oliveira Machado, um grupo de amigos fez uma ação com crianças da comunidade. Olha, diversão não faltou. Tudo foi preparado para atender 150 crianças. As horas antes do evento, o número aumentou e o jeito foi fazer mais comida e docinhos. A gente era para 150 crianças, mas como apareceram mais de 200 crianças, graças a Deus a gente com a contribuição dos nossos amigos e de pessoas solidárias, a gente conseguiu para muito mais de 200 crianças. Por aqui, tudo foi doado. Bolo, cupcake e até os ovos distribuídos para as crianças. A maioria das coisas para as crianças, tudo foi doação de amigos. Na verdade, é uma ação entre amigos, né? A gente foi se juntando, conversando. Só que assim, no nosso caso, o foco é a criança e os adultos. A rua M de Vasconcelos, na Colônia Oliveira Machado, ficou pequena para tanta criança. Foi uma Páscoa diferente para elas. Thomas, de 8 anos, ficou empolgado com o Domingo de Brincadeiras. Eu estou gostando de estar no pula-pula, estou gostando da Páscoa, estou gostando porque o Domingo está tão legal. Os pais também gostaram da ação social. É um momento de confraternização, né? Não só para as crianças, mas assim, entre o pessoal do bairro, né? Tem muitos pais que não têm condições de comprar, então a gente pede para os amigos, para a gente ver uma criança sorrir, saber que nesse dia pode ganhar um ouvindo a Páscoa, porque hoje é um dia feliz. E é isso que a gente quer, fazer as crianças felizes e nós também ficamos muito felizes. E a vacinação contra o sarampo tem sido intensificada depois da notificação de 61 casos. No sábado, os postos de saúde em Manaus ficaram bem movimentados. Dona Elielma foi com as filhas tomar a vacina. As meninas estão com a carteirinha em dia, mas ela foi imunizada. Acontecendo tantas, várias doenças como o sarampo, né? Então a gente tem que se prevenir e trazer a família, lógico, né? A preocupação com o sarampo fez o seu Juarez levar os netos e as filhas a um posto de saúde neste sábado de Aleluia. Mas todo mundo estava com a vacina contra a doença atualizada. Na realidade, é uma doença que antigamente era fácil curar, né? Hoje, depois de tanta epidemia que está dando, o negócio fica difícil. E a Manuela, hein? A pequena ficou com medo, mas a mãezona, com aquele jeitinho, convenceu a pequena a tomar a vacina. Mesmo a Márcia tendo que dar aquela ajudinha para a enfermeira. Eu vi a propaganda na televisão, eu imediatamente fui ver no cartão dela de vacina que ela não tinha tomado a segunda dose. Eu procurei logo um posto, porque a gente fica preocupado. Ela está tratando muitos casos aqui em Manaus. Pronto, Manuela. Foi rápido, né? Foi rápido, né, Manuela? Sim. Quer tomar outra dose logo? Não! Até a equipe de reportagem tomou a vacina contra o sarampo. A doença viral é transmissível e contagiosa. Desde quando os primeiros casos de sarampo foram confirmados aqui na capital, a procura pela vacina em postos de saúde aumentou bastante. Mas para não dar aquela famosa viagem perdida, é preciso ficar atento quem deve tomar a tríplice viral. A vacina que combate não só o sarampo, mas também a cachumba e a rubéola. São três os grupos de quem precisa tomar a vacina contra o sarampo. O primeiro é o de bloqueio. Crianças de seis a onze meses. O segundo é composto por pessoas de um a vinte e nove anos. E o terceiro grupo, de trinta a quarenta e nove anos. A vacinação foi intensificada na capital e no interior do estado. De quinta-feira para cá, o medo já levou mais de seis mil pessoas às dez unidades básicas de saúde da capital. Aumentou expressivamente. Esses dias, na quinta-feira, de vinte doses que nós fazíamos habitualmente por dia, na quinta-feira foram realizadas cento e sessenta doses da tríplice viral. Para atualizar a vacina, é só procurar qualquer UBS e não esquecer de levar a carteira de vacinação e o RG. Sessenta e um casos de sarampo foram notificados nos últimos dias pela Secretaria Estadual de Saúde. Quatro foram confirmados em Manaus e três estão sob investigação no interior. O Manaus Trans tem retirado das ruas sucatas de carros abandonadas. Mais de cinquenta já foram recolhidas este mês só aqui em Manaus. O pátio do Manaus Trans, no Santa Etelvina, zona norte da capital, está lotado. A maioria aqui é sucata. Os carros foram retirados das ruas de Manaus. Os agentes de trânsito intensificaram as ações. Eles fazem uma lista com a programação de remoção, tentam localizar o dono do carro e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Dois dias depois, voltam e guincham os veículos. A gente tem percebido que algumas pessoas ainda insistem em deixar as sucatas na via ou então em calçada, prejudicando também a passagem de pedestre e a questão dos veículos também, a fluidez de veículos. Então, o Manaus Trans tem feito esse trabalho, né, de retirar as sucatas que a gente encontra por aí. Em ruas estreitas como essa, as sucatas atrapalham mais ainda. Aqui, dois carros foram abandonados em cima da calçada e bem perto do Igarapé, o que dificulta a vida dos moradores. As sucatas também são focos do mosquito da dengue. São veículos procedentes de acidentes, oficinas mecânicas, então tudo isso vai acumulando lixo na cidade. O bairro da União, onde esses carros estão nas ruas e calçadas, devem ser o próximo alvo da operação. Ontem, os amantes do mundo dos games e a turma Geek se reuniram ali na Cachoeirinha, num evento que reuniu mais de 500 pessoas. Olhos vidrados e dedos frenéticos. Essa turma está disputando quem é o melhor jogador de Street Fighter, um game dos anos 90 que até hoje é uma febre. Uma vez no mês tem esse campeonato para manter a galera ativa aqui, como não temos muitos campeonatos online aqui na nossa região, então a gente faz, tenta manter o offline vivo, ativo, para manter esse pessoal na disputa. Nesta parte da feira, a agilidade das mãos não é tão importante. Aqui são os detalhes que contam. É mais ou menos uma gestação, é um filho que eu tenho aqui praticamente. Ela exige, é uma peça que ela exige muito detalhe, entendeu? Várias gerações passaram pelo Bazar Geek. Teve até DR entre a pequena Clara de 4 anos e o pai dela. O motivo? O personagem é de um jogo de videogame de máquina, e eu jogava quando era criança, né? E o Dragon Ball também. Eu assistia quando era criança, ela assiste também. O evento também reuniu cosplay e muita gente apaixonada pelo mundo geek e dos videogames. Não é à toa que eu estou fazendo Raíssico, é por gosto mesmo, e cada vez mais meu evento está crescendo. Se Deus quiser, daqui a mais um tempo eu possa transformar isso aqui em um bem maior, talvez concorrer com outros eventos que tem aqui em Manaus. E hoje tem o programa agora às 10h50 da manhã, nós vamos conversar com a Márcia Lasmar, que já está no estúdio e traz para a gente os destaques. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Um ótimo dia para você, que está aí também do outro lado acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, a gente começa o nosso programa da comunidade. E a gente vai trazer para você a história do Márcia dos Santos de Sá. Ele que bebeu e bebeu muito, começou a brigar com um enteado de 16 anos, Quando a mãe se meteu, a esposa dele, ele acabou ateando fogo no quarto em que ele morava com a família. O fogo se espalhou e ele chegou a pegar o quarto do vizinho. Ou seja, foi uma confusão que o Maxi causou lá na Japimlândia por causa de uma bebedeira. É destaque no programa da comunidade que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. A gente também vai trazer notícias do interior do estado. Em Presidente Figueiredo, uma criança de 8 anos morreu atropelada depois de pular da carroceria de um caminhão. Ele teria pulado, esse menino teria pulado da carroceria para apanhar frutas e acabou sendo atropelado. O motorista do carro, um golfe, chegou a parar e prestar socorro à vítima, mas infelizmente ele morreu no local. A gente vai trazer também a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia vem do Cidade de Deus. Não é a primeira vez que os moradores do Cidade de Deus reclamam da infraestrutura do bairro. Estão sem asfaltos, as ruas, sem saneamento básico, esgoto está destampado, bueiro destampado. Ou seja, está uma confusão. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado esse destaque também no nosso programa da comunidade. Também contamos com a sua participação 994-21-7147. É o nosso telefone, o nosso WhatsApp. E a gente também quer ouvir você. Então você pode, durante todo o programa, ligar para os nossos números 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está esperando pela sua ligação. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila Gama, é com você. Obrigada, Márcia. Até amanhã. Até amanhã. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Até lá.